Eu não achei minha namorada Eu também não Eu não achei ela Ei, eu sou a Larimer, posso participar? Não Ah, pobrezinha está presa, o boyfriend é meu Ah, ela não está atendendo Você que está assistindo e não deixa o like, deixa o like aí para Larimer ficar feliz Anda logo, irmão Vou buscar você na marra mesmo Sabe bem o que eu vou fazer com você? A gente precisa de alguma coisa para distrair ela Faz o que? Eu tive uma ideia A sorventinha, ela me deu isso aqui, lembra? Perfeito Ah, foi feita, você veio me visitar? O BF Inflável deu certo Vocês estavam me enganando, né? Ah, foi feita, você veio me visitar? Obrigado.